Com o título agora, casa mais em paz, tudo bem, campeão. E agora, pelo menos, esse negócio de Jorge Jesus dá mais nada, né? O CN fica mais seguro e pode fazer um trabalho melhor e aí voltar a ser o Flamengo de 2019, ou parecido em si, ou melhor do que esse ano. Ele falou um negócio ontem, se não me engano com o Abel foi igual, né? O Abel assumiu logo o time contra o América Mineiro, já perdeu de cara na Copa do Brasil. Perdeu para o Santos na estreia... Ele até falou uma coisa coletiva que eu acho que é importante. Vale para os dois treinadores, o Abel é para ele. Poderiam chegar, não, vou observar aqui de fora, assumo semana que vem, põe o Interino aí, mas não, já pegou logo, assumiu direto, assumiu a bronca. Ou seja, ele teve pouco tempo e já chegou trabalhando. A mesma coisa fez o Abel. Agora ele vai ter o Campeonato Carioca, pode fazer um planejamento. Eu acho que o Flamengo precisa de uma reformulação no elenco. Acho que em alguns momentos alguns jogadores parecem mais acomodados. Acho que alguns jogadores já não têm rendimento físico, o time estava morto de novo ontem no segundo tempo. Talvez a média de idade tenha que ser reduzida. Tem uma série de questões aí que têm que ser estudadas. E aí eu acho que é o momento que ele pode conversar com os dirigentes e eles podem pensar no que fazer exatamente. Acho que a discussão sobre Jesus, ela beira o ridículo. Primeiro que o Jesus está fazendo um trabalho muito ruim lá em Portugal. Segundo que não existe a possibilidade de você ter certeza de que ele vai chegar aqui e tudo vai correr como em 2019. Pode dar tudo errado, como o Luiz Felipe Vieira, presidente do Benfica, contratou e chegou lá e deu tudo errado. Estão loucos para se livrar do homem lá. Teve buzinaço contra ele, ele discursou violentamente na coletiva P da Vida. Tem que fazer carinho, não é buzinar, carinho, queremos ser acarinhados. E ontem foi eliminado pelo Arsenal, merecidamente também, não merecia classificação. O Arsenal é melhor, fez o gol no final com o Aubameyang, caiu da Liga Europa. E as pessoas ficam nesse fetiche, como se trazer o português fosse resolver tudo. Ele tem contrato com o Benfica. E outra coisa, quando ele vai querer ganhar? E o clube, o Flamengo, como todos os demais, tem que se adequar à nova realidade. É mais uma temporada sem público, gente, com receitas menores, elenco muito caro. Então não faz sentido. O Rogério tem que seguir o trabalho dele agora com condições até melhores. Não só pelo título, mas vai pegar aqui a pré-temporada, vai pegar o período de Campeonato Carioca, mesmo amontoado com outras competições e tudo mais. Evidentemente é um cenário mais favorável. Até para fazer experiências outras com relação à montagem da equipe, contra adversários mais fracos, como todo mundo vai ter durante o estadual. Mas vai ter gente ainda falando do Jesus, que as viúvas do Jesus, elas são praticamente todas, são viúvas integrantes da Flamengo e Nimi. Ontem tinha gente, a gente está em internet, não consigo comemorar. Vai comemorar a fuga de rebaixamento. Não consigo comemorar aqui o título? O Flamengo há algum tempo estava brigando para não cair. Era o time que fingia que pagava, segundo o Vampeta, fingia que paga, fingia que joga. Uma bagunça do cão. Hoje tem muitos problemas, muitos pontos que a gente pode citar e criticar os dirigentes. E a gente faz isso regularmente quando é pertinente. Mas o clube se organizou, consegue ter um forte time hoje e ganha campeonatos. Aliás, você falou sete taças. Se quiser pegar aquelas lá do Campeonato Carioca, são nove. Taça Guanabara e Taça Rio. Em 19, a Taça Rio e 20, a Taça Guanabara. Então o Flamengo ganhou em duas temporadas, ganhou nove troféus. Pô, isso não é pouco. Para quem brigava há pouco tempo para ser rebaixado, era chamado de cheirinho. Agora tem cheiro de título, porque ganha uma função de Taça. Está empilhando Taça. Aí o camarada torce pelo Flamengo. Não vou comemorar. E é demais, né? Você pode até fazer uma análise fria. Falar, olha, peraí. Olha, eu achei, eu estou preocupado. Concordo. Comemora, toma cerveja e tal. E pô, peraí, olha, isso aqui me preocupou. Concordo. É o que a gente está falando aqui. O torcedor tem que ser inteligente. Ele tem que saber identificar os problemas de um time de futebol. Mesmo aquele time pelo qual ele é apaixonado. Mas não comemorar é demais, né? Aí é dose para javali, né? E realmente aí é Flamengo e Mimim nível altíssimo.